No norte do Paraná, esse fato aconteceu Um homem sem coração, confiou que tomeceu Atirou na sua mulher, porque não lhe obedeceu Redentou da mata escura, o seu corpo ele escondeu Este homem alucinado, pensando que ela morreu Pra sua linda filhinha, a verdade ele não deu Disse que a sua mãezinha riu abaixo, ela desceu Na correnteza do rio, para sempre se perdeu Minha filha se conforme foi em seu destino seu Você sabe muito bem que seu padrinho sofreu A menina ficou triste, chorando, lhe respondeu Foi o senhor que matou e agora se arrependeu Nesta hora aquele homem, sua ideia revirou E vendou tudo perdido, pra menina ele falou Pra condenar o seu pai, esse gosto eu não dou E nenhum louco barrigo na sua filha, ele avançou Neste sangue uma voz, dentro do chão falou Eu sou a sua mulher que você pensa que matou Puxando do seu revogue, ô marido, ela tombou E depois de se sorrir no outro destino, diga a dor Ai Amém Dizמה Dizem Dizem